e manhã Câmara uma conversa franca e descontraída na rádio Câmara Sorocaba dicas prestação de serviços transparência pública manhã Câmara aqui na rádio Câmara Sorocaba Olá, muito bom dia! Estamos no ar com mais uma edição do programa Manhã Câmara o nosso bate-papo semanal nas manhãs de sexta-feira com variedades, informação, curiosidades e convidados especiais para você que está acompanhando a programação da rádio Câmara Sorocaba da TV Câmara Sorocaba ou está conectado nas mídias sociais do Legislativo o Manhã Câmara tem produção e apresentação de Priscila Radigueri e Marcelo Araújo hoje com trabalhos técnicos de Marcos Rosa aqui no nosso áudio seja bem-vindo, seja bem-vinda, bom dia! Bom dia! Manhã Câmara Isso aí Marcelo, bom dia, tudo bem com você? Bom dia Priscila, tudo certo vindo aí de uma semana bastante agitada não só no mundo político, com bastante alteração mas também no mundo da cultura, você viu as notícias recentes tivemos o Oscar que ficou muito polêmico por causa do tapa e hoje eu fui surpreendido com duas notícias da área da cultura também o de Phil Collins que terminou a sua carreira de shows porque ele tem um problema na coluna já há muito tempo que ele se apresenta nos shows sentados Phil Collins que foi da banda Genesis depois fez uma carreira solo no rock agora voltou também para a banda ontem ou esse final de semana foi a última apresentação do grupo Genesis ele tem dores muito fortes na coluna e está um pouco impossibilitado e outro que eu fiquei sabendo o Alain Delon, um grande ator aí francês, muito famoso que a época de quem tem um pouco mais de idade foi até considerado o homem mais lindo do mundo na época e tal e com 86 anos ele está num processo de eutanásia assistida ele sofreu um AVC e acho que ele mora na Suíça atualmente e lá é permitido esse processo de eutanásia e ele está optando por isso em função das sequelas que o AVC fizeram na carreira dele na vida dele mas é um ator dois grandes artistas que marcaram gerações na música e na área do cinema e já estamos em abril, primeiro de abril e não é mentira, já estamos em abril verdade, verdade e hoje o Manhã Câmara recebe, tem um assunto bastante interessante não sei se você sabe Priscila, não sei se você já comeu um bate de dama com gerânio uma sopa marroquina de lentilha um hambúrguer de feijão fradinho fermentado com ervas hoje nós temos aqui participando deste Manhã Câmara uma pessoa muito especial aqui de Sorocaba que além de atuar na área da gastronomia também é artista plástica também faz ilustrações, desenhos, pinturas Rita Taraborelli bem-vinda Rita Taraborelli bem-vinda, bom dia bom dia, obrigada agradeço pelo convite muito feliz vamos contar um pouquinho da sua obra aqui fiquei curiosa, só algumas receitas aqui que o Marcelo mencionou quem está nos assistindo, nos ouvindo com certeza está curioso também a Rita lançou recentemente a segunda edição do livro Marcelo, vamos contar aqui o livro Jardim Comestível Cozinha Mediterrânea a Brasileira vou mostrar aqui a nossa câmera vamos ver se dá para você ver aí, olha lá lindo, hein? já dá vontade de comer com os olhos só com essa capa aqui está muito legal, né? conta um pouquinho para a gente sobre esse trabalho sua carreira, Rita bom dia esse trabalho eu acho que hoje é o melhor a melhor obra que eu tenho publicada eu já publiquei vários livros mas ela é uma obra muito complexa e completa ela é muito grande tem 288 páginas ele é bem grande tem mais de 100 receitas e eu sou vegetariana há 22 anos eu nasci aqui em Sorocaba me viria vegetariana com 16 anos numa época que não tinha muitas opções era bem diferente como hoje tinha muito preconceito e eu decidi na época de escolher coisa de faculdade que eu ia estudar gastronomia e acabei me formando em Águas de São Pedro eu já era vegetariana e fiz uma escola clássica digamos, na época era a escola sem referência que a gente tinha e aí depois eu fui trabalhar restaurante em São Paulo e sempre com muita dificuldade de encontrar bons restaurantes você sai de uma faculdade você quer trabalhar com grandes chefes em bons restaurantes e eu não encontrava nada que fosse nessa linha vegetariana e eu acabei me especializando na parte de confeitaria passei por bons restaurantes aprendi tudo sobre confeitaria francesa e sempre em casa eu fazia um estudo uma coisa mais autodidata dentro desse universo da cozinha vegetariana então minha mãe já viajava muito às vezes eu ia com ela e eu acabava comprando livros em vários lugares sobre cozinha vegetariana ia nas livrarias enfim então eu acabei fazendo uma biblioteca particular estudando em casa e com o tempo quando eu decidi que eu não queria mais trabalhar com restaurante as pessoas começaram a me chamar para fazer eventos que fossem de comida vegetariana isso foi bem no meio do yoga lá em São Paulo e aí quando eu ia contratar as pessoas para me ajudar nesses eventos casamento chá de bebê enfim festas assim coquetel eu percebia que a mão de obra não estava preparada para uma comida mais diferenciada existia dificuldade até em fazer um arroz integral então eram coisas muito básicas que eu precisava explicar e aí eu comecei nesse processo a detectar que eu precisava trabalhar com educação e aí eu comecei a trabalhar no meu primeiro livro que foi o Comidinhas Vegetarianas que foi publicado em 2012 pela Publifolha ele foi finalista no Prêmio Jabuti e aí desde então eu comecei a trabalhar com publicações então fazem 10 anos que eu estou nesse caminho esse é o sexto livro esse é o sexto que eu sou autor integral porque eu tenho outros eu já lancei outros depois desse mas eu tenho outros que eu só ilustro de outros autores então o autor integral ele escreve e ilustra o livro a gente faz tudo nesse a gente tem a parceria com a Camila Fontenelle que é uma fotógrafa daqui de Sorocaba excepcional ela que faz as fotos então esse livro ele veio num período assim que ele era um material que eu queria fazer um livro de cozinha com receitas veganas porque os outros haviam sido de cozinha vegetariana incluindo ainda derivados e ele estava oferecido para a Publifolha eles se interessaram e aí começou a demorar muito o setor comercial e vai e volta ia publicar e aí começou a demorar eu falei olha eu vou tirar o livro da editora e vou fazer para o financiamento coletivo ela falou tudo bem então eu encerrei os contratos com eles peguei o livro e comecei a trabalhar em casa em 2017 então em 2017 não em 2018 e 2019 que foi a parte mais intensa quando eu ilustrei o livro em 2019 então é um compilado de receitas da minha trajetória e quando a gente estava no processo de editar o livro a gente ainda não tinha um nome eu sabia que eu queria usar o nome Jardim Comestível porque tem a ver com o meu blog todo um projeto que eu tenho mas o Cozinha Mediterrânea Brasileira ele veio de uma sugestão da pessoa que estava junto comigo na edição que falou olha Rita quando a gente olha para as suas receitas elas são muito mediterrâneas e é importante a gente ter outras pessoas com a gente na edição porque às vezes a gente não consegue olhar para nós com um olhar externo de editor mesmo e aí eu comecei a perceber que isso fazia parte da minha história então grande parte dos ancestrais da minha família são italianos eu sou descendente de imigrantes na parte da minha mãe tem uma indígena então acabou sendo assim que a base desse livro tem um pouco a ver com a minha família então tem por exemplo o nhoque de mandioca eu me inspirei no nhoque da Voté que era de batata então eu gosto de nhoque porque eu lembro dela mas aí eu gosto eu aprendi depois a fazer nhoque de mandioca enfim então eu busco referências nas minhas raízes para chegar nesse lugar até porque a minha mãe que era uma artista plástica ela gostava muito da Provence ela ia muito para o sul da França e em casa tinham receitas do dia a dia que ela tinha pegado de coisas que ela aprendeu lá então um tomate é provençal usava muito ervas de Provence sei lá risoto de cogumelos então a gente tem assim algumas alguns elementos no livro que vem também desse lugar da minha mãe dessa coisa que ela gostava desde que eu era criança então meio que eu reuni tudo isso e quando a gente chegou nesse lugar que tinha essa coisa que costurava que era a cozinha mediterrânea aí eu comecei a criar receitas pensando nesse foco então por exemplo o que você falou que é o bate de dama que esse é um biscoitinho típico italiano que são dois biscoitos e no meio tem uma ganache de chocolate que une os dois esse foi uma receita que entrou depois tem também por exemplo a moussaka ela é o moussaka que fala um prato grego esse prato na verdade eu já servia num restaurante que eu trabalhava então esse já era uma receita que já estava no repertório mas que não tinha a ver com a minha família mas era já algo que eu gostava desse sabor do Mediterrâneo eu acho que é uma região no mundo que usa ingredientes muito frescos e é uma região culturalmente muito rica porque nós temos diversos países ali em torno do Mediterrâneo e teve muita troca cultural ao longo da história quando a gente começa a estudar ali como que foi então o Império Romano ele conquistou muitos lugares então tem uma influência italiana muito forte dentro de todo o Mediterrâneo então é muito interessante tem muitas ervas tem muito muita especiaria então e a cozinha aí tem uma dúvida a cozinha mediterrânea além de ter esses ricos sabores mas ela é pergunto se é correta essa informação de que ela tem uma característica de você trabalhar esses ingredientes de forma simples isso isso então a minha cozinha por mais que eu tenha me formado em gastronomia quando eu fui trabalhar como fazendo eventos eu fazia então eu fazia muita coisa então eu sempre busquei fazer preparo simples porque não é que eu estava mandando outras pessoas fazerem e a cozinha mediterrânea assim ela tem a cozinha brasileira também ela é muito simples não tem coisas muito elaboradas assim então mas os processos da cozinha mediterrânea são simples eles deixam os ingredientes muito frescos poucas coisas tem muito cozimento isso que é muito legal essa coisa do grelhar e essa coisa que para a cozinha vegetariana eu acho vegana eu acho que é um alimento muito importante porque quando a gente tira a carne a carne ela é um alimento que tem muita gordura e a gordura ela agrega muito sabor então como que a gente vai trazer esse sabor uma substância dentro de um cardápio que não que não tem a carne então as ervas e as especiarias elas entram como elementos muito importantes dentro para você fazer pratos saborosos e que a pessoa fala nossa que gostoso realmente é possível né então eu acho que isso é um elemento muito interessante né que eu trago nesse livro porque eu misturo ingredientes e técnicas que são brasileiras com mediterrâneas e dentro dessa visão da cozinha vegana então o que que acontece e eu nem coloco no título que é vegano ou vegetariano né isso é proposital porque isso acaba já repelindo muitas pessoas né em chegar nesse tema e eu acho que eu tenho um tipo de receita um tipo de comida que ele atinge muito fora até do segmento né de cozinha vegetariana eu tenho um amigo que fala mas se você cozinhasse para mim todos os dias eu seria vegetariano né então eu acho que que é um pouco sobre isso assim né de é como você falou muita gente não sabe fazer um arroz integral não sabe fazer um arroz integral tem que saber fazer isso então nesse livro a gente tem assim pratos que já são naturalmente vegetarianos da culinária mediterrânea por exemplo o falafel né que é um bolinho de grão de bico e tem pratos que não são dessa cultura mas que eu me inspirei né na cozinha brasileira ou na cozinha mediterrânea e criei um prato e tem alguns pratos que é uma mescla dos dois né como por exemplo um inhoque de mandioca né que a gente mistura uma técnica de um lugar com um ingrediente que é daqui é qual outro por exemplo a gente tem um bobó de pupunha né de pupunha com harissa que eu sugiro né que ela é um tempero uma mistura de temperos muito condimentada e apimentada que nós temos no norte da África e que fica muito gostoso com com o bobó né então eu acho que são elementos assim que eles são muito complementares né igual tem a shermula que ela não é é uma base de coentro né com alho e tem azeite ele é um molho muito forte muito saboroso e concentrado e que funciona muito bem também por exemplo com uma muqueca né que a gente coloca coentro ali então a gente tem misturas que são muito interessantes e eu acabei usando ingredientes mesmo falando sobre a cozinha mediterrânea eu usei ingredientes que são de lá mas que nós temos acesso na feira que então é pepino berinjela pimentão tomate né cebola roxa são ingredientes tradicionais né dessa culinária mas que a gente encontra com facilidade por aqui era exatamente isso que eu ia te perguntar né porque as vezes quem está ouvindo a cozinha mediterrânea parece algo muito distante da gente né mas não você encontra quem está aqui em Sorocaba qualquer outra cidade do Brasil nos assistindo acha esses ingredientes é e eu acho que assim a receita ela não é uma fórmula exata né não é uma coisa é uma fórmula científica assim que tem que ser daquele jeito a gente eu sugiro ali como fazer mas pode ser alterado você pode trocar os ingredientes né eu acho que muita gente usa os livros de receita nesse sentido assim né mais como inspiração do que como seguir a risca o que que está proposto ali e sua inspiração para fazer o jardim comestível teve alguma base? teve qual foi essa? bom o jardim comestível o nome né o jardim comestível ele também tem um pouco a ver aqui com a minha trajetória porque quando eu estava trabalhando primeiro assim que eu eu sou filha da minha mãe né e ela sempre teve jardim em casa sempre foi um elemento muito importante muito forte muito presente na casa né o jardim era maior que a casa ou do tamanho da casa então é e eu cresci com essa referência quando eu comecei a voltar de São Paulo para Sorocaba questionando já essa vida e esse trabalho nas cozinhas de restaurante e eu estava ali sentada no jardim né observando e assim tinha horta tinha jardim e então sempre foi um lugar de reflexão mas quando eu ainda estava na faculdade o Senac me convidou para fazer um curso para ser professora né eu fiz o curso mas eu não fiz professora e eu tinha que inventar uma aula para apresentar ali para todo mundo e eu desenvolvi uma aula de flores comestíveis com as flores que eu encontrava no jardim de casa e eram muitas flores na hora que eu levei aquilo para aula eu falei gente olha que riqueza isso aqui que tem em casa né as referências que eu tenho dentro da minha casa então eu só precisei identificar né quais eram as comestíveis eu já usava algumas em receitas outras eu descobri ali então sempre teve esse eu sempre tive esse contato com o jardim essa referência de horta e aí nesse momento de sair dos restaurantes eu comecei a me encantar muito por esse processo das plantas né e assim a gente olha muito quando a gente está numa cozinha muito no ingrediente como ingrediente mas na verdade dentro da cozinha natural vegana assim a gente está trabalhando com plantas né basicamente e quando a gente olha para o ingrediente a gente vai na forma natural dele na planta que ele é né acompanhando o ciclo dele é muito interessante porque a gente percebe o quanto nós estamos desconectados né e a gente começa a se encantar por todos esses esses processos né então ontem por exemplo floriu a hora pronobis em casa e aí você põe uma foto e as pessoas falam nossa eu nem sabia que ela dava flor né sim as plantas dão flores né e é muito interessante tudo isso desculpa minha garganta tá e você tem algumas receitas com flores como ingrediente principal né até a gente tem um release aqui azeite aromatizado com calêndula e peperonata com pétalas de cosmos é isso o cosmos é uma florzinha laranja que dá na rua ela nasce do asfalto assim olha só e vira e vira e ela é comestível é interessante vou aumentar aqui o ar-condicionado interessante né a gente às vezes esse estranhamento né a gente não tá acostumado né com isso uma flor a gente vê numa decoração mas elas são comestíveis interessante queria que você contasse um pouquinho dessas receitas bom existem muitas flores comestíveis né não são todas as flores que são comestíveis vai chegar por aí querendo comer qualquer flor né tem que conhecer nós temos flores extremamente tóxicas e letais então a primeira coisa é saber identificar né se não souber identificar procure livros enfim amigos botânicos pra entender existem já algumas fazendas e sítios que plantam só flores comestíveis pra comercializar então você já consegue mas o que eu recomendo até do livro é que você plante em casa porque a flor ela é muito efêmera né então você já colheu ela ela já tá assim entrando num processo de deterioração então o ideal é que você tire do seu jardim e use né então idealmente você planta em casa algumas são super fáceis de plantar outras são um pouco mais complicadas e o que eu sempre falo é por exemplo assim a rosa que é uma flor comestível né nunca pegue a rosa que você ganhou do namorado e coloque na comida essas rosas de floricultura elas foram cultivadas com muitos químicos pra elas ficarem daquele tamanho daquele entendeu hoje a indústria das flores ela também usa diversos insumos né que são químicos e prejudiciais à saúde então isso é um fato muito importante não é porque a espécie é comestível que eu posso pegar da floricultura isso não a gente precisa pegar ou de um jardim que a gente sabe que no cultivo não vai vendendo ou plantar né ou de lugares que fazem o cultivo para esse fim então as flores elas são elas perderam o hábito de consumo né da nossa sociedade assim em algumas culturas existiam esse hábito de consumo a Raia Elizabeth ela consumia muita flor pétala cristalizada no chá a gente vê também aquela violeta de cheiro muito em balinhas né assim é fácil de encontrar mas é uma parte da planta que nós não acostumamos a incluir na nossa alimentação né pode tomar água fica à vontade aí enquanto isso a gente vai comentando aqui né essa eu vou já vai pensando aí eu quero que você conte pra gente qual é se tem aquela receita preferida né essa é que é difícil né destacar quando a gente pergunta pra um artista né qual a sua música preferida enfim mas se tem uma uma ou algumas receitas que você destaque pelo ingrediente ou pelo preparo pela simplicidade em si o sabor o aroma queria que depois você destacasse pra gente também pra pra quem tiver em casa né já vou procurar aqui no livro tem as fotos maravilhosas também como você mencionou a foto faz é uma parte muito importante também né do livro sem dúvida alguma imagem diga lá eu peço desculpa porque eu tô com problema na garganta e ele arranha e eu começo a tossir fica tranquila o ar também a gente tá no estúdio né ambiente fechado aqui a gente pode dar uma melhorada aqui diga lá qual que era a pergunta mesmo tem aquela receita preferida ou alguma sim eu acho que a sopa de lentilha eu gosto muito é uma receita que a gente faz em casa o nhoque de mandioca também ele é muito tradicional em casa meu filho gosta deixa eu pensar como descendente italiana eu vou no nhoque também você Marcelo esse nhoque de mandioca é uma delícia né mas os pratos com o coco melo também eu acho bastante interessante eu gosto da musaca essa musaca com o shiitake eu faço ela sempre já fiz em vários eventos é bem gostosa o bobó os espetinhos né mediterrâneos também que a gente pincela eu já serviço em evento aí fica muito legal as pessoas gostam muito é a culinária vegana tem essa característica de ser saborosa né você apura muito mais quando você tá se alimentando você consegue descobrir aqueles sabores escondidos e tudo mais e é muito gostoso e eu gosto também muito de risoto né então aí tem o risoto de cenoura que é bem gostoso risoto à primavera tem um prato que eu acho muito interessante que ele é um arroz grego que ele é assado dentro do tomate então ele é muito legal pra servir assim também no dia de festa que você vai receber em casa porque ele fica um prato muito atrativo no meio da mesa você põe um arroz dentro do tomate na cozinha ele dá uma estufadinha e ele é temperado com menta tem a foto qual que é o prato? domates e emistes porque domates é tomate e emista é recheado e grego outra coisa muito legal do livro Jardim Comestível são as ilustrações feitas pela própria Rita eu acho que isso é legal porque a gente inclui a criança você acaba atraindo a criança pra participar pra participar desse preparo acompanhar e promove até a reeducação alimentar queria que você comentasse é interessante porque muitos apoiadores e pessoas que compraram o livro falam assim ai nossa meu filho minha filha gostou do livro ficou folheando o livro então é deixa eu ver é esse aí aí o tomate fantástico até uma foto de duas páginas muito legal é interessante assim numa mesa sabe de festa assim natal enfim você comentou Priscila sobre ter os filhos também participando do preparo da refeição que você vai fazer e tem um livro e assim que eu tive a oportunidade de conhecer também o trabalho da Rita um outro livro dela que se chama que tem inclusive não só as receitas né mas ela estimula a participação de crianças no preparo desses alimentos chama Flora na Cozinha que tem inclusive uma história também que é autoria sua também a história né tem as ilustrações tem as histórias tem as receitas é como você falou é integral né nesse caso é é uma a gente trabalha com a literatura infantil e também com a parte de receitas desse livro já é como se fosse um livro de receitas pra criança né só que jogar só um livro de receita pra uma criança pequena às vezes é muito duro né então elas gostam né de escutar a história e tudo mais então a Flora ela é uma personagem ela tem lá a historinha dela e aí depois ela começa a anotar essas receitas e aí a gente entra no caderno de receitas da Flora onde é realmente uma receita né com título porções ingredientes modo de preparo então é um é uma introdução ao universo de livro de receita assim é bem essa proposta assim eu quero até aproveitar a nossa pauta de hoje né o nosso tema comentar que aqui em Sorocaba tem um trabalho forte né pra implantação das hortas comunitárias e familiares né nós temos uma lei publicada aqui em Sorocaba de autoria do vereador Rodrigo do Treviso que cria o programa de incentivo à implantação das hortas comunitárias e familiares e uma resolução de autoria da vereadora Fernanda Garcia que inclui no programa Câmara Verde que é um programa que já existe aqui na Câmara Municipal a implementação de uma horta comunitária né então o incentivo à população tem vários programas no YouTube aqui da Câmara de Sorocaba você pode acompanhar o nosso podcast Diálogos fizemos uma edição também né o Paulo Marquês produziu falando sobre as hortas comunitárias tivemos audiência pública especialistas falando importantíssimo né a gente convidar a população apresentar esse tema né pra que mais pessoas ainda possam aderir né e melhorar a saúde né afinal das contas sim e concluindo aquele momento que você falou do jardim comestível que eu tava contando e comecei a doer minha garganta eu tenho um blog que chama jardim comestível né onde eu publico ali as receitas e eu conto as vezes uma receita ou as vezes eu entro na particularidade de uma planta assim né então a gente tem um botânico que as vezes contribui com alguns textos trazendo mais essas informações né do lado da planta pro leitor então fica o convite também pra quem quiser acessar né quem não tiver acesso ao livro essa é uma pergunta que eu ia fazer onde que as pessoas encontram o livro pra até adquirir o livro né o livro ele você encontra ele na minha lojinha dá pra entrar no meu site ela tem a lojinha tem na Amazon sou eu mesma que envio pela Amazon rita taraborelli com dois L's ou jardim comestível .com.br é mais fácil já entra lá e tem também aqui em Sorocaba numa cafeteria que chama 15 Coffee que fica ali na João Ramalho no não é Mangal ali ali é sabe onde que é no fim da Brasília de Queiroz ali então ali é um lugar que tem assim pra venda direta e também vai ser doado pra Secretaria da Cultura 10 exemplares então vou fazer essa doação diretamente pra biblioteca pra ficar no acesso então quem quiser consultar também o livro vai estar disponível aqui na biblioteca fantástico fantástico bom eu gostaria muito de agradecer a Rita inclusive porque o convite foi feito até peço discurso um pouco em cima da hora ela até mudou a agenda dela com relação a aulas que ela ia participar de uma aula conseguiu mudar a agenda dela agradeço muito Rita a sua participação hoje aqui no Manhã Câmara eu agradeço muito o convite e é isso desculpa pra minha garganta imagina essa mudança de tempo hoje deu uma esfriada aqui em Sorocaba se você assistia a reprise nesse primeiro de abril mudou o tempo de uma forma a gente fica com o organismo realmente fica complicado tem que se proteger mas agradeço mais uma vez a Rita Taraborelli participou do nosso Manhã Câmara de hoje agradeço toda a equipe da SECOM nossa Secretaria de Comunicação que nos auxilia na produção na transmissão desses programas secretaria comandada pelo nosso secretário Fábio Mascarenhas agradeço ao nosso presidente vereador Cláudio Sorocaba toda a mesa diretora os vereadores as vereadoras Marcos Rosa aqui nos trabalhos técnicos da Rádio Câmara Sorocaba e a você pela audiência eu quero mandar também um abraço especial um abraço fraterno ao nosso operador de áudio aqui da Rádio Câmara Sorocaba Rafael Alves lamentavelmente perdeu a sua irmã na data de ontem 31 de março Rafa um abraço para você nossos sentimentos estamos juntos tá bom? sim um abraço apertado Rafa isso aí a gente finaliza este Manhã Câmara agradecendo mais uma vez a todos respeito as ideias e as pessoas Câmara Sorocaba a sua voz a sua casa tchau 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 tchau